Música Deixei meu sapatinho na janela do quintal Papai Noel deixou um presente de Natal Convido a todos que venham participar da presença do Papai Noel no shopping Pátio Pinda Música O Papai Noel está aqui de braços abertos para receber todo mundo E um Feliz Natal àqueles que não puderem vir Música Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Música Música Música